Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de redação aqui do canal do Cursinho Ideia e na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para você que não me conhece, o meu nome é Leonardo Chaves e eu sou o seu professor de redação e na aula de hoje nós vamos falar de um conteúdo muito importante, de um conteúdo que você deve ter o domínio, quando você deseja escrever uma boa redação, isso mesmo, nós vamos falar sobre os eixos temáticos de uma redação, certo? De forma introdutória é importante que você entenda, para que você possa planejar melhor é necessário delimitar alguns eixos temáticos que consistem do conjunto de temas que orientam o que poderá ser desenvolvido na redação, ou seja, são temas amplos que podem ter o recorte temático mais específico no Enem, então o eixo temático pessoal, ele é realmente no sentido literal um eixo temático, ou seja, uma linha, um eixo, uma coluna sobre a qual a gente pode orientar diferentes temas, diferentes temáticas, a depender do tipo de discussão e argumentação que você planeja para o seu texto, então o eixo temático, o estudo dos eixos temáticos para a redação faz parte justamente disso, de um planejamento textual e não somente o planejamento textual, mas também de um planejamento de estudos tendo em vista a escrita de uma boa redação, Então, o eixo temático, ele é o núcleo pelo qual subdivide-se várias esferas argumentativas, dissertativas, informações dentro de um mesmo tema, ao todo, basicamente, a gente tem seis eixos temáticos, mas na aula de hoje eu vou falar só sobre três, para deixar você na curiosidade do próximo vídeo sobre eixo temático, Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre meio ambiente, educação, cultura, lazer e comportamento, esses três eixinhos aqui que vocês podem ver e a gente vai conversar sobre eles hoje, certo? De antemão, o cursinho ideia é um curso moderno, então você está vendo aí do meu lado, aqui no vídeo, um QR Code que você pode estar aí acessando, direcionando a câmera do seu celular, tá certo? Se você está no celular, você pode enviar para um colega e depois pegar a imagem e tentar observar, né, que esse QR Code aqui dá acesso a um material exclusivo disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado, lá do Mato Grosso, tá certo? Então, você pode acessar, é gratuito e fala justamente sobre isso, né, sobre eixos temáticos que você, né, e como você pode abordar determinados assuntos, a depender de qual eixo você está falando, né, Mas nesse caso aqui eles falam especificamente sobre esse eixo da cultura, beleza? Então, partindo aí para o conteúdo da aula de hoje, pessoal, o que é que vem a ser aí o meio ambiente, o eixo temático do meio ambiente? Há muita gente que não discute sobre meio ambiente, né, na redação, isso é fato, isso é verdade, apesar de ser um eixo temático muito importante, poucas pessoas estudam ele, né, muita gente deixa de lado o meio ambiente e é uma alternativa forte, é um ponto forte para a redação do tema de 2021, tá certo? Então, se você está se preparando para o Enem 2021, é importante que você se dedique a estudar, em termos de atualidades, questões voltadas ao meio ambiente. Diversos assuntos, diversas informações têm sido trabalhadas nos últimos dias, né, eu estou gravando esse vídeo aqui em agosto de 2021, e se falou muito no começo do mês sobre o relatório, né, da ONU a respeito do meio ambiente e das condições irreversíveis, né, que o homem tem afetado a natureza e essas condições são irreversíveis. Nesse sentido, é sempre muito importante você estar lendo sobre isso, se informando sobre isso, certo? No que se refere à redação, a gente pode ter temas mais gerais, como meio ambiente e economia sustentável, ou coisas mais específicas sobre, como, por exemplo, a má gestão do lixo, né, os impactos ambientais nisso aqui no Brasil. Nesse caso, pessoal, por exemplo, da má gestão do lixo e os impactos ambientais, é importante que vocês lembrem que, no caso de Brasil, o lixo reciclável é um grande problema, um enorme problema que o meio brasileiro ainda não conseguiu achar uma maneira de solucionar. Porque, mesmo que o trabalho dos catadores, né, que reciclam em cerca de 90% desse material, em as cooperativas de reciclagem, né, tendo feito um bom trabalho, o Brasil ainda é o quarto país que mais produz lixo plástico e um dos menos que recicla no mundo, né, segundo o Fundo Mundial para a Natureza. Então, esse tipo de informação é muito importante. Se puder, tire o print da tela e guarde ela para você. Você, quem sabe, saber disso na hora de produzir a sua redação, né, possa te ajudar a construir alguma argumentação no sentido de apontar, né, que a reciclagem ainda é o grande problema quando a gente fala da preservação do meio ambiente, por exemplo, do Brasil. Além disso, outra questão muito importante, que já relaciona o tema de meio ambiente com o tema de economia, né, a gente tem uma relação, essa questão de economia autossustentável, né, os benefícios para o meio ambiente. Esse assunto aqui está na moda e todo mundo conversa sobre ele. A economia sustentável é justamente o conjunto de práticas e teorias econômicas que se baseiam no uso inteligente dos recursos naturais. Então, não é mais aquela empresa baseada na produção excessiva de materiais e descabidas, sem nenhum valor ali, sem ter em vista nenhum valor, né, social e ambiental, né. Então, a economia sustentável tem em vista justamente isso, um uso inteligente, né, um uso valoroso dos recursos naturais, né, de modo a ferir o quanto menos, né, quanto menos ferir o meio ambiente melhor. Isso, basicamente, é a economia sustentável. Então, esse tipo de vertente econômica tem como base o desenvolvimento sustentável que difere do crescimento econômico, por não ter como principal indicador, vejam só, o PIB, né, na economia sustentável. O que é que a gente tem, né, no desenvolvimento sustentável? A gente tem a preocupação com a qualidade de vida, né, e com a preservação ambiental. Então, quando eu cuido do meio ambiente, eu cuido de mim, né, afinal, a gente está aí num ecossistema. Nesse sentido, falar sobre a economia sustentável, falar sobre o desenvolvimento sustentável, pensar em relacionar esses assuntos com temas relativos ao meio ambiente na sua redação, é muito bacana, é muito interessante. Fica aí a dica do professor Leonardo. Além disso, pessoal, outro tema que sempre cai, que sempre é forte, é a educação, né. A educação é um tema bem geral, então, a educação é um eixo temático, ó, de grande relevância e nunca perde o posto de um dos temas principais, né, a serem cobrados. Afinal, o que é que a gente não pode resolver com a boa estrutura educacional, né? Então, sempre as pessoas estão asserindo a educação como a solução de grandes problemas, né. Mas, em formas gerais, de formas gerais, a educação, ela pode, por exemplo, é um tema sobre a educação, falar sobre a valorização do professor, né, que no eixo da educação, você diger a sua visão para o professor. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter o bullying nas escolas, né, Quando eu falo de bullying nas escolas, você direciona a sua visão a depender do texto, tá certo? Daí a importância de uma boa leitura do tema, né. Quando a gente fala de bullying nas escolas, a depender do texto, nós podemos ter uma direção ao aluno, né, dentro do eixo da educação. Quando eu falo, por exemplo, a importância de se modernizar as estruturas disciplinares, né, um eixo temático como esse, né, no primeiro do professor, no segundo do aluno, e nesse terceiro, a gente já volta o nosso olhar e direciona a nossa argumentação para o currículo escolar do Brasil, né, a importância de educação empreendedora no Brasil, a crise da educação brasileira, principalmente nos tempos atuais, né, de educação remota e de ensino remoto emergencial, né, isso é um tipo de assunto que você deve dominar, que você deve conhecer, que você deve ler sobre. Então, assim, a educação do Brasil, pessoal, de certa forma, ela afeta e é afetada por todos os setores econômicos, né, então, todos os setores econômicos, tanto afetam como a própria educação afeta esses setores, né, e isso envolve a qualidade do sistema educacional do país, tanto que grande parte do PIB do país é de nacional da educação, e apesar disso, a gente tem problemas severos, tá certo, com a educação em nosso país, certo? No entanto, é importante lembrar, pessoal, que a educação sozinha não transforma o país, isso aqui é muito importante. Então, assim, a pobreza, a corrupção, o descaso e a violência são fatores que impactam negativamente na sociedade, né, e nem sempre são consequências diretas da dificuldade de educação. Então, a gente tem temas que envolvem outras questões, como a pobreza, o descaso, a violência e a corrupção, e logo se aponta a falta da educação sobre isso, tenha cuidado, né, você faz isso, você pode estar desviando daquilo que o tema quer realmente discutir. Então, nem sempre essas questões, né, são realmente dificuldades diretas causadas pela má gestão da educação, certo? É importante que você lembre que a educação sozinha, ela não transforma outros fatores, como o descaso, a corrupção, a pobreza e a violência, impactam negativamente na sociedade, principalmente aqui no Brasil, tá certo? Então, fiquem atentos a essas questões. O outro eixo temático muito importante, que a gente não pode falar, deixar de falar, é o eixo da cultura, ou o eixo da cultura, comportamento e lazer, né, que é uma das grandes possibilidades para a redação, né, então a gente tem recortes, assim, mais gerais, como, por exemplo, o esporte, como ferramenta de formação de indivíduo, então você está estudando sobre esporte, principalmente nesse ano que a gente teve o atletismo, é interessante, tá certo? Tanto para a redação, como também para questões de humanidades e de linguagens e códigos no Enem. O turismo, como um dos principais movimentos da economia, deixo aí a dica sobre turismo e economia, estude isso daí, tá certo? Eu estou tendo um pressentimento bom a respeito disso. A prática de exercícios físicos para a longitividade e manutenção da saúde, né, a democratização do lazer, certo? A gente pode ter esses temas aqui, que eu falei, que são, de certa forma, até mais gerais, né, certo? Mas quando a gente fala, principalmente, de comportamento e cultura, na conjuntura de hoje, pessoal, esses assuntos aqui ficam para trás, né, tendo em vista, por exemplo, a alienação, né, alienação, fake news, é uma coisa que, às vezes, na conjuntura atual, se torna muito importante você ter o conhecimento sobre isso e saber argumentar de fato, né? Então, a alienação, como a gente sabe, é a falta de interesse do homem for se informar acerca do que acontece ao redor, né? E a globalização, né, por meio das redes sociais, que podem cair também dentro dessa questão, porque eles estão influenciando as redes sociais. O comportamento lazer é a cultura do homem, né? Justamente por causa dela, a gente chama a rapidez de informações, a rapidez de trocas de informações, né, e isso faz parte de um consumo que é instantâneo de informação. Então, como dizia a cantora Pitty lá, né, a música da Faça Veja, Vote Veja, tem uma música dela que eu não me lembro o nome agora, né, mas naquela canção ela justamente buscava dizer, né, que um homem na sociedade de massa, intensificada pelas redes sociais e por esse movimento tão grande que vem se destacando, que são as redes sociais, né, as comunidades de massa aí no mundo virtual, né, então ele movido por isso, ele não pensa por si só, então ele compartilha uma coisa que está virando, ele está virando ali um meme, compartilha uma coisa que está virando ali uma informação que todo mundo está compartilhando, falando, comentando, então ele compartilha também porque ele quer se sentir inserido, né, e não percebe que está dentro desse comportamento aí, alienado, esse comportamento de massa. Então, pensa coletivamente como massa e absorva atitudes e pensamentos que poderiam ser diferentes caso o indivíduo estivesse sozinho, então, ou seja, não tem mais o interesse a respeito de entender a informação, né, só querem mesmo compartilhar, informar, sem entender o que realmente está acontecendo. Isso favorece a esses casos, né, sem lembrar que quando a gente fala de comportamento e cultura, as redes sociais influenciam muito nisso, pessoal. Nesse sentido, por exemplo, a depressão, né, a depressão é uma coisa que pode sim ser tema de redação, tem de vista, tem matemática que se envolva a saúde, por exemplo. Nesse caso, o comportamento, lazer e cultura também tem a ver com isso, né, como dizia Renato Russo e tal, uma boa citação para você, né, a solidão é o mal do século, o mal do século é a solidão, tá certo? E se deve muito a esse tipo de, essa falsa relação social que se estabelece por meio do mundo virtual, né, por meio das plataformas web aí, por meio das redes sociais, que influenciam diretamente a cultura e o comportamento do ser humano, principalmente na sociedade de hoje, né. Então, será que o like, por exemplo, ele é realmente um like, ele é realmente legal, ele serve só para alimentar ali um falso ego, um falso interesse a respeito daquilo que você está compartilhando, certo? Então, é importante pensar sobre isso e ter esse tipo de reflexão, tá certo? Fica a dica de você acompanhar aí a coluna de cultura do site O Globo, que traz assuntos muito interessantes, né, também o Canaltech tem uma aba sobre isso, então pesquisem, fiquem atentos, né, quando a gente fala de fake news e circulação de informações. Beleza, galera? Tranquilo? De boa? Então, hoje, né, nós encerramos aí mais uma aula do nosso canal, do nosso querido cursinho. Muito obrigado pela atenção de você, tá certo? Um ótimo estudo. Não deixe aqui de se inscrever aqui embaixo no nosso canal, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá certo? Então, vem com a gente, vem que o cursinho de ideia tem aula boa para você e de redação, beleza? Um abraço, um ótimo dia e até a próxima, pessoal! Tchau!